E foi o Pato que saiu na frente. Seu Bac roubou a bola de Neguinho e avançou para fazer 1x0 o Pato. No primeiro tempo, o Pato ainda criou boas chances. Por pouco, não fez o segundo. Com o resultado negativo, o Corinthians começou a atacar mais. Mas o primeiro tempo terminou o Pato futsal 1, Corinthians 0. Na segunda etapa, o Corinthians veio para cima, obrigando o goleiro Thiago a trabalhar. O Pato não aproveitou os contra-ataques. Na reta final do jogo, o Corinthians usou o goleiro linha. Bola na ponta para Eder Lima, cruzar e Davis empatou 1x1. E não fosse o goleiro Thiago, o Corinthians tinha virado o jogo. Resultado final, Pato futsal 1, Corinthians 1. O Corinthians encerra a participação na primeira fase. Já o Pato encara o Atlântico nesta sexta-feira. E a fórmula da Supercopa é diferente das principais competições que nós acompanhamos nos últimos tempos. Se o Pato vencer o Atlântico hoje, o time garante vaga na decisão de domingo. Se empatar ou perder, o Pato passa para a semifinal. É um jogo extra, onde já está o Corinthians. Pato e Atlântico, um dos dois, fará um jogo extra contra o Corinthians amanhã. E o vencedor vai para a final. Já quem conseguir um bom resultado hoje, no duelo Pato e Atlântico, mais um Pato e Atlântico, garante vaga na final. A decisão foi alterada mais uma vez. O jogo, ao invés das 11 da manhã, passou para as 13h15 do domingo. O campeão, além do título da Supercopa, ganhará vaga para disputar a Libertadores de futsal.